Estamos de volta com o JE, o Hospital Geral do Estado é pioneiro em diagnósticos de automutilação em Alagoas. Especialistas alertam para a importância da família estar atenta aos sintomas desse distúrbio. O HGE, Hospital Geral do Estado, é pioneiro na notificação desses casos, bem antes da lei federal que entrou em vigor no mês de abril. O HGE sempre notificou, trabalha com esse tipo de notificação e agora, que é uma coisa que veio à lei, e a gente está cumprindo uma coisa que a gente já fazia. Os dramas são os mais variados possíveis, um desafio para os profissionais envolvidos. O usuário entra no hospital, recebe o usuário, e através disso, o próprio técnico que faz todo esse acolhimento, ele percebendo, ele automaticamente vai e preenche esse protocolo, e faz um encaminhamento para o serviço adequado no setor de psicologia, no setor de psiquiatria, no hospital, ou consequentemente encaminha para um outro serviço. É preciso estar atento aos sintomas. Os pacientes também, eles demonstram um comportamento diferenciado, tipo, ele é mais apático, ele está mais... Alguns estão com muita raiva, então a gente consegue identificar nesse sentido. E é onde a gente vai identificar o humor dele, se ele está deprimido, se ele está só ansioso, e por conta disso que a gente trabalha com a família também. Para as profissionais da área, toda a atenção se faz necessária para evitar uma tragédia. Ele precisa da ajuda da família, então é um paciente que não veja como uma coisa banal, tem realmente que ser encaminhado. E muitas vezes a família recebeu o atendimento aqui e não procura o encaminhamento que a gente dá, o tratamento adequado. Economia, você costuma usar muito o cartão de crédito? Um levantamento do SPC apontou que mais de 50% dos consumidores compram por impulso. Keila é uma daquelas compradoras compulsivas, admite que não resiste aos apelos das vitrines. E se tiver com o cartão de crédito na bolsa, já sabe, é compra na certa. Por isso que eu evito andar com o cartão, sempre deixo em casa. Mas quando está na bolsa e eu vejo alguma coisa que me atrai, já compro. Compra por impulso, não por... Por impulso, por impulso. E tenho essa consciência, né, que foi por impulso. Segundo um levantamento do SPC Brasil, 61% dos consumidores aproveitam as ofertas do crédito e compram por impulso. 83 milhões de brasileiros possuem ao menos uma compra parcelada. Essa realidade também se reflete aqui no Estado. De acordo com o presidente da Aliança Comercial de Maceió, 60% dos consumidores compram com o cartão de crédito, 30% à vista e apenas 10% no cheque ou crediário. As empresas não querem mais vender no carnê. E com o cheque, pior ainda. Então termina com você tendo a garantia, o recebimento com o cartão, a garantia do recebimento. Agora, por outro lado, você tem um custo que não é barato. Você tem um custo mensal, as taxas que eles cobram, que podem chegar até a 7% da sua venda. De acordo com a Fé Comércio, cerca de 200 mil pessoas estão endividadas no crédito aqui em Maceió. Destas, 91 mil estão pagando as contas com atraso. E cerca de 50 mil não estão conseguindo pagar. Ainda segundo o assessor econômico do órgão, um dos fatores que contribui para este cenário é a manutenção do desemprego aqui no Estado. Em uma situação econômica ainda bastante frágil, as pessoas devem ser sempre um pouco mais prudentes de, ao comprar qualquer tipo de mercadoria, pensar se realmente ele é essencial naquele período para você e evitar parcelas muito longas, porque ninguém sabe nunca o dia do amanhã. O assessor econômico explica que comprar no crédito exige controle e, principalmente, planejamento. Sempre vocês devem lembrar que as parcelas que você cria na sua fatura de cartão, elas são somadas. Então, é muito comum as pessoas incorrerem nesse erro de comprar um certo produto de valor muito alto, parcelar em 10 vezes e, no mês seguinte, querer comprar um outro produto de valor substancial e parcelar mais uma vez, esquecendo que existem outras parcelas a serem somadas. E, quando chega a fatura, ficam surpresos de que o valor era acima do que esperava. Então, o bom, sempre, é que vocês monitorem a fatura do seu cartão e coloquem em uma planilha a quantidade de parcelas que ainda existem e a quantidade de parcelas que você consegue pagar. Como é que eu sei quanto eu consigo pagar em uma dívida? Não supere 30% da sua renda. Ao superar 30% da sua renda, você começa a ter problemas e passa a decidir se paga o seu cartão ou se você mantém as contas de necessidades mais básicas, como água, luz, telefone e os alimentos. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal, o OP9. Eu te desejo uma excelente noite de quarta-feira e te espero amanhã no mesmo horário, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri